Pois é, o Centro-Oeste, aliás, deve ser a região mais atingida por essa forte onda de calor que se espalhou pelo país com temperaturas acima dos 40 graus. Temos a Gabriela Prado, ela está ao vivo com a gente. Eu estava com saudades de Gabi, trazendo as apurações pra gente em primeira mão no bastidor e CNN. Gabi, conta pra gente, então, sobre essa expectativa não tão animadora pra gente que está aqui em Brasília, né? Haja ar-condicionado, gasto com energia, aliás, pra dar conta desse calor. Tá difícil? Exatamente, ainda preciso se preocupar com a saúde, né? Se manter bem hidratado, Tainá, Uribe, boa tarde a vocês, saudades de estar aqui também. Só complementando um pouco da apuração do Uribe, eu estava falando agora, minutos antes de entrar, com o pessoal de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, região do Pantanal. Corumbá é um dos maiores municípios em extensão do Brasil e tem áreas muito isoladas. E a informação que eu recebi é que brigadistas já estão se deslocando pra essas áreas isoladas pra olhar a área e ver se tem esse risco de incêndio. São pelo menos 10 brigadistas que estão indo pra região da Serra da Molar, que foi bastante danificada pelos incêndios entre 2020 e 2021. Então, já tem esse trabalho de reforço dos brigadistas. Um dos trabalhos que eles fazem, inclusive, é abrir aceiros. O que é isso? É fazer um buraco no chão pra, se caso, pegar fogo, impedir do fogo se alastrar, porque aí o fogo termina ali no buraco. Então, essa é uma das medidas que eles devem fazer agora, nos próximos dias, pra essa onda de calor. Lá em Corumbá, agora, tá fazendo 35 graus. Pois bem, o alerta mudou pra parte do centro-oeste, ficou em alerta vermelho, que significa muito perigo, né? Os alertas vão de amarelo, laranja até vermelho, que é o máximo. E aí, teve áreas que agora estão com esse alerta vermelho, principalmente aí no centro-oeste, em parte de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, nos próximos dias, vão ter temperaturas bastante altas. E esse alerta é pras pessoas poderem se prevenir, né? Não pra causar pânico, mas sim pra que as pessoas adotem medidas de prevenção pra saúde e se cuidem com essas altas temperaturas. Aparecem ainda com aviso laranja de perigo, na tarde de hoje, os estados das regiões da Bahia, Maranhão, Piauí, Santa Catarina e também aqui o Distrito Federal. Nos próximos dias, a gente deve ter temperaturas em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul que ultrapassam os 40 graus. Então, é uma situação pra gente ficar de olho diante de todos esses alertas e dos impactos que isso pode trazer também pra economia. Eu conversei também com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, agora mais cedo, pra saber se há algum tipo de revisão com relação à carga da energia elétrica. Eles disseram que todas as segundas-feiras eles já fazem uma reunião pra fazer a revisão da carga e que um dos fatores que eles sempre levam em consideração é o fator climático. Por isso, nessa reunião já foi acordado que é necessário de carga elétrica. Não tem nenhuma preocupação neste momento com alguma alteração no sistema, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Tainá Uribe. Até porque muitas vezes, Gabi, o que você pode ter são incêndios locais pequenos que afetam a rede. Então, você pode ter aí a interrupção da transmissão de energia. E a gente tá falando de um universo do Pantanal onde tem a seca. Então, qualquer fagulha, qualquer fogo que pode ser criado ou que pode ser causado, causa um estrago imenso. Então, por isso que os brigadistas... Então, você traz essa informação em primeira mão, importantíssima, em Corumbá. Os brigadistas já estão prontos. Combina com a informação de Marina Silva, que houve aí um reforço neste programa de prevenção de incêndios florestais, porque não adianta nada o presidente estarem lá em Nova Iorque, reunido com o Joe Biden, defendendo políticas de meio ambiente e o Brasil pegando fogo. Claro, não por incêndio criminoso, mas pegando fogo por causa da onda de calor. Não por incêndio criminoso, mas pegando fogo por causa da onda de calor.